De repente você chega Um remédio pro meu peito Que consiga dar um jeito de você me libertar Eu não consigo te esquecer Eu tenho medo de voltar Mas a vontade de te ver Supera Eu não aceito te querer Não tenho forças pra lutar Mas a vontade de te ver Supera Eu não consigo te esquecer Eu tenho medo de voltar Mas a vontade de te ver Supera Eu não aceito te querer Não tenho forças pra lutar Mas a vontade de te ver Supera De repente você chega revirando a minha vida Cheia de amor pra dar Pra falar de um sentimento Que até bem pouco tempo você quis me bagunçar Quando eu penso estar curado Eu te vejo do meu lado Louca pra me dominar Eu pra fugir dos teus encantos Procurei outros carinhos Tô tentando me encontrar Eu já fiz a tua promessa Já busquei todas as resas Peço a Deus pra me ajudar Um remédio pro meu peito Que consiga dar um jeito de você me libertar Eu não consigo te esquecer Eu tenho medo de voltar Eu tenho medo de voltar Mas a vontade de te ver Supera Eu não aceito te querer Não tenho forças pra lutar Mas a vontade de te ver Supera Eu não consigo te esquecer Eu tenho medo de voltar Mas a vontade de te ver Supera Eu não consigo te querer Não tenho forças pra lutar Mas a vontade de te ver Supera Vamos dar mão! Eu tenho medo de voltar Mas a vontade de te ver Supera Mas a vontade de te ver Supera